Minha história é muito triste, muito mais triste sou eu Pra contar um caso triste E comigo aconteceu Mamorei uma garota, já falava em casa Educar nossa família e construir nosso lar Sem perceber que a morte já estava lhe rodar Certo dia, logo cedo, meu amor acordou Arrumou a casa toda, a sua mãe telefonou Pra saber notícias sujos e falar do nosso amor De repente tão ligeiro, meu amor adoeceu Eu viajando, trabalhando, sem saber o que aconteceu Mas o meu corpo sabe Que o meu grande amor morreu Quando eu soube da notícia, telefonei pro hospital Quem atendeu o telefone, é a palavra em funeral Eu senti naquela hora, no meu peito, entrar um punha Sentei naquela calçada, com as lágrimas banhando o rosto Uma angústia, um vazio, saudade e desgosto Uma pedra abandonada, me ofereceu em cor E o chão cedeis, o moral de Uibaí Nessa hora nosso filme vem passar na minha mente Nossa história, nossos sonhos, vou embora de repente Só sabe o que eu tô passando, quem já perdeu o parente Meu amor morreu tão mal, mas sem me dar explicação Toda vez que olho pro céu, vejo ele estendendo a mão Meu peito soluça e chora, eu sinto que nessa hora Vai parar meu coração O meu amor era dela, e o amor dela era meu Sinto muita falta dela, guardo o que ela me deu Com lença, alianças fortes, sua alma entrego a Deus Sei que vai chegar o dia, só não sei responder quando Que encontra teu amor, tá no céu me esperando Pra matar essa saudade, que também tá me matando Quando o amor te mata, um das costas vai embora Sai saltando o gargalhar, por esse mundo lá fora Peço pra ela me matar, que eu também quero morar Onde o meu grande amor morre Peço pra ela me matar, que eu também quero morar Onde o meu grande amor morre Onde o meu grande amor morre Vou bater portas pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de croatá E tão zangado era danado pra cheirar Tinha alegria que jorrava a noite e dia Mas se excedesse ao tão mal lado de um amor E não deu gosto, só desgosto e tudo em fim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Oh, grande poeta, nosso amigo Delmiro Barros Recebo um abraço da dupla Wesley Arranca a tampa, meu Raquel Vé Tchê, 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 paquitã Onde o meu grande amor morre Vou bater portas pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de croatá E tão zangado era danado pra cheirar E a alegria que engorrava a noite e dia Mas se acedeste ao tal malvado de um amor Que não deu gosto, só desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Comando com a mão direita ao rei do sul que passava dias Para que ele siga a honra E ao lado de Wesley Liga irá proporcionar um dos maiores espetáculos do Brasil A raquinha da Nordeste Vamos andar com essa moeda parceiro ré Esquenta aí rapaz Wesley Liga Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre o meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre venerê Pra matar seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e nem quero ser amado Agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relém Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e nem quero ser amado Agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relém Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relém Alô, homem de pedra Alô, meu amigo Jô Santana O negão mais estourado, abraço de Wesley e pro irmão E o chão cedei, chumorá de Uimbaí Estourado Indignado tá pensando que só queima até fecheio Passa mexendo as cadeiras, a calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando a carne fofa do peito Desafiando o sujeiro, quem já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse jeito Alô, simu, tchê-tchê-tchê No canto que ela frequenta e que passa rebolando Os velhos ficam babando, os jovens não aguentam O cabra só não esquenta se o botão tiver bem feito Desafiando o sujeiro, quem já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse jeito O jeito que ela rebola e que passa em nosso meio Motorista esquece o freio, não para, não quebra a bola Jogador esquece a bola, juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeiro, se ele não for, ela ataca É melhor matar de faca do que matar desse jeito E nina, tu tá pensando que só queima até peixeira Nossa, mexe nas cadeiras, a calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando A carne fofa do peito, desafiando o sujeiro Quem já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse jeito O canto que ela frequenta O canto que ela frequenta e que passa rebolando Os velhos ficam babando, os jovens não aguentam O cabra só não esquenta se o botão tiver bem feito Desafiando o sujeiro, quem já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse jeito O jeito que ela rebola e que passa em nosso meio Motorista esquece o freio, não para no quebra-mola Jogador esquece a bola, juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeiro, se ele não for, ela ataca É melhor matar de faca do que matar desse jeito Alô meu amigo Júnior Do frigorim Pedralta, meu aracinho, coração amanhã Descebo um abraço da dupla Wesley E essa é uma linda canção do nosso amigo Fernando Abrado, sigo no Tietê Tietê, Fernando Alô, garçom, traga mais uma gelada Num som, coloque a toada Mais bonita do CD Quero sofrer minha calma na bebida Que a mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Eu vou sofrer minha calma na bebida Eu vou sofrer por você Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De bar em barro, bebê Quero dizer pra você, mulher malrada Rainhada, raquejada Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem ter você do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer Quero dizer pra você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber Por que você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Ai, saudade Triste teu coração que não comanda mais nele É uma paixão, é doido Arranca a tampa e manda a boa Investe na viota Papai, me diga como vai nossa fazenda Aquela casa que eu fui nascido e criado Foi lá, papai, que eu aprendi a ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boiara e chamando o garra Foi lá, papai, que eu aprendi a ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boiara e chamando o garra Oi, papai, me diga como vai, mamãe querida O meus irmão, meus colegas, camarada O meu cavalo, meu velho, carro de voo E o corral onde eu aprendi a boiara O meu cavalo, meu velho, carro de voo E o corral onde eu aprendi a boiara Ei, papai, eu lembro das noites enluanadas O meu cavalo, meu velho, carro de voo E o corral, meu velho, carro de voo E o corral, meu velho, carro de voo Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que papai cantava Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que papai cantava Em corda de couro, sela, freio e cortadeiro Deus de bum e as perdeira, freio de tronça e feiturão Meu guarda-peito, meu cachorro, perdigueiro Me esperando na porteira do curral Meu guarda-peito, meu cachorro, perdigueiro Me esperando na porteira do curral Hoje, distante do meu pedacinho de chão Meu coração vive pedindo pra voltar A minha gente quer estar me esperando A ansiedade de poder me abraçar Ao meu campo em grosso Que estar me esperando E o meu povo me pedindo pra voltar Música Música E o chão cedei, chumorá de Uibaí, estourado E eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Esses que se aproximam A mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Esses olhos de lua Esses olhos de lua Esses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Um dia um ao sol Olhos de lua Pouco de amor Pouco de amor É um prazer Se estou correndo perigo Não importa Eu não ligo Só amo você Oh parceiro Oh parceiro Essa aqui é pra doer no coração Nos apaixonados Meu amigo rei Um rei Queijo os corpos Ponte uma uma com você Tingerindo Bota uma com limão pra mim Meu parceiro Os seus olhos tem o brilho O amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilha de ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Esses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Corpo mais quente que o sol Olhos de lua Olhos de lua Pouco de amor É um prazer Se estou correndo perigo Não importa Eu não ligo Só amo você Esses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Cair nos seus braços Curtindo um anzol Olhos de lua Pouco de amor É um prazer Se estou correndo perigo Não importa Eu não ligo Só amo você Se estou correndo perigo Não importa Eu não ligo Só amo você Olhos de lua Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com os seus olhos Pareço menino Em nada em seu colo O mundo não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Depois de você descobri Que não sou mais sozinho O seu amor O seu amor Que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Eu pareço um menino Você me abraço Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor Resiste Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisas Que acontece Quando o coração Esquece Esquece Porque a gente Se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Depois de você descobrir Que não sou mais sozinho O seu amor Que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Eu pareço um menino Você me abraço Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor Que existe Fica da porta Pra fora A gente Briga Mas é coisas Que acontece Esquece Logo o coração Esquece Porque a gente Se adora Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor Que existe Fica da porta Pra fora Agora A gente Briga Mas é coisas Que acontece Logo o coração Esquece Porque a gente Se adora Eu não A vida Oh, parceiro Essa moda é boa demais Vai cantando agora pro povão do Brasil Luas Daígo Raízes Raízes, alô parceiro velho, vamo lá Amigo, o que você quer beber? Eu vou de whisky e você Pede aí o que você quiser Amigo, te chamei pra conversar Eu quero desabafar E o assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo no suforço Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que estou errado Precisando de um conselho seu Amigo, sei que ela se cansou De tantas vezes que me perdoou Amigo, pensa num homem perdido É assim que eu estou Amigo, quem sou eu pra dar conselho Olha meus olhos vermelhos Tô tentando me reconciliar Amigo, tenho inveja de você Que ainda pode resolver Sem ter que se separar Amigo, grande amor Eu vou de casa Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo, põe assim no lugar dela E ser vida real Não é do véu Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Amigo, quem sou eu pra dar conselho Olha meus olhos vermelhos Tô tentando me reconciliar Amigo, tenho inveja de você E ainda pode resolver Sem ter que se separar Amigo, grande amor Eu vou de casa Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo, põe assim no lugar dela E ser vida real não é do véu Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Avisa ela aí Que o abestalhado acordou E aprendeu a se amar E se valorizar E não vai mais chorar E nem ser capaz de ninguém E só vai dar amor A quem me dá valor Quantas vezes me viro no chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Coração calejou Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos Com outro Com outro E não sinto mais nada E o chão calejou E o chão cedei Suboral de Uibaí Estourado Quantas vezes me viro no chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta Dei a volta por cima Tô mudado Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos Com outro E não sinto mais nada E não sinto mais nada Eu posso te ver Eu posso te ver Eu sou do tempo que a bola era de meia Baladeira no pescoço, meu cavalo Era de pau Não tinha carro pros meninos e pra escola A moça era uma sacola pra levar o material E o vaqueiro ganhava seu dinheiro Não tinha os boiadeiros pra transportar a boiá Ficou saudade do meu cavalo ligeiro Do meu cachorro campeiro e da minha mocidade O celular era um rádio de filha Pra escutar moda caipira Assiste missa e o jornal Pouco se ouvia falar em televisão A energia era só um cantinheiro e um lampião Não tinha e-mail, whatsapp, instagram Facebook, telegram, nada disso existia Pra dar o recado Era no longo de um cavalo Manda carta pra São Paulo São os correios existir O tempo bom, nosso tempo de infância Hoje estou velho, mas não sai do pensamento Fui vaqueiro de outro tempo Quando ainda se ouvi O cantar triste de um carro de boi Tempo bom que já se foi Mas se volta, se eu queria Tenho saudade do meu cavalo metá Dos meus ânidos vaqueiros Minha turma do jibã Só tem saudade, muita mágoa e desespero No coração de um vaqueiro que perdeu a profissão Só tem saudade, muita mágoa e desespero No coração de um vaqueiro que perdeu a profissão Aô, maldita saudade Aô, maldita saudade Acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Mas inventa uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olhar teus olhos tão lindo Se eu ganhasse um abraço Peço um beijo no rosto Para mim é amor Tudo que eu mais queria Mas como sempre a mão me deixa cura Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Acho que estou gostando de você Por quê? Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Mas inventa uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olhar teus olhos tão lindo Se eu ganhasse um abraço Se eu ganhasse um abraço Peço um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre a mão me deixa cura Queria poder dizer Te quero, te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Deus não me abandone nessa hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Mas devolvo o amor Não deixe o ódio Invadir meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira Pra subir Sem sua ajuda Eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar Na minha mão Deus Te peço forças Pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então te peço Eu me mostre uma saída Deus A minha vida deve se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa progredir Quem não tem Deus Pra caminhar não tem ninguém Mas eu Não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus Eu venci Tá tudo bem Mas eu Não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus Eu venci Tá tudo bem Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Ore por mim Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Ore por mim Tá no meu caminhão Cachaça e paredão Forró mulher boi no chão É pra lá que eu vou Burral prepara a boiada O calzeiro na faixa Ocultor chamando a senha Pra não dar retorno Prepara vaqueiro Trata tombo no boi Quando fazer a volta Prepara vaqueiro Vai controlando E corre o boi na moda Cavalo selado E a boiada descendo Quem vai fazer valer vai Quem não vê acontecendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo O lito de trem E as gatas bebendo Nesta diva queigada É a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Aí nesse momento Corro-se na pista A dupla mais apaixonada Do meu Brasil Vou entrar em um prazer Apresenta agora Ó o boirá Ó o boirá Prepara vaqueiro Pra não dar retorno No boi Quando fazer a volta Prepara vaqueiro Vai controlando E corre o boi na moda Cavalo selado E a boiada descendo Quem vai fazer valer vai Quem não vê acontecendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo O lito de trem E as gatas bebendo Nesta diva queigada É a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Anca a tampa, bota pra... Esquenta aí Aí nesse momento Comendo sinatista pra se apresentar Eu sou ex-brasileiro No seu subjetório Lariado e encerrado Pelo seu filho Celso Júnior E o boi partiu pra correr É os melhores do Brasil Abraço seus céus Segurem coninho Fue essa aí, gol! Sou raqueano nordestino Puxa boi É meu destino Sou o rei da raqueirada Puxa o boi desde menino O que é de garrota e gordo Derrubei pelo caminho Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da raqueirada Viu por brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da raqueirada Viu por brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da raqueirada Viu por brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro No calor da raqueirada Viu por brasileiro Tá vendo a queda do boi O cabra tem que ser baixo Cavalo bom e ligeiro, munheca e força no braço Quem tiver boi, bonequeiro, traga aqui o desirraz Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da raqueirada, viu, por brasileiro E a maior alegria é festa de apartação A meu padre pareci, só peça sua proteção Cachaça e mulher bonita são as minhas perdições Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da raqueirada, viu, por brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da raqueirada, viu, por brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da raqueirada, viu, por brasileiro Tomando como um direito ao mesmo que passava dia, para que ele seja o outro É o seu encanto que me encanta tanto Você não sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos Me olho no espelho e é você que vê Puxo, fale, valeu vaqueiro, no calor da raqueirada, viu, por brasileiro Puxo, fale, sanfonei, sanfonei Mesmo estando ausente eu me sinto bem Quero saber certo o que ia acontecer Sinto que você sente o que eu estou sentindo Troco meus sentimentos pelo meio ser Em meus pensamentos já estou te amando Fico imaginando só eu e você Você me diz que sim, que eu te digo aceito E faço do meu jeito tudo acontecer E faço com você uma noite apenas Cada cinema, essa é a nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser feliz, o momento é agora Quero ir embora e também te levar Se for pra ficar, que fique comigo Sou teu segurança e trago esperança Tenho as alianças pra casar contigo Sou teu segurança e trago esperança Tome as alianças e se case comigo Alô, pode rocker diferente Volta pra rua, cara